Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Maranata 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 Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Maranata 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 Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando Quando vem, vamos dançar Maranata 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 Obrigado.